do seu Agnaldo Viana da Silva, ele é conhecido como Perreche, 73 anos, ele é do sítio Sapucaio, olha aqui, Perreche, é lá de Sapé, é Dona Leidiane Duarte, ela é nora de seu Agnaldo, conhecido como Perreche, Dona Leidiane, tá me ouvindo bem Dona Leidiane, Dona Leidiane, ou Dona Leidiane, vou pra esse lado aqui ficar melhor. Dona Leidiane, ele saiu de casa quando, hein? Ele saiu por volta das 4 horas do domingo. Oxente, e ele disse que ia pra onde? Ele saiu dizendo que ia pro roçada aguar uma rama de batata. Mas ele é normal, ele tem algum problema mental, de esquecimento, alguma coisa? Não, ele é normal. É normal, só toma remédio de hipertensão. Ah, só, isso aí, remédio pra pressão alta, muita gente toma, né? Quando eu digo que isso é normal com relação à mentalidade dele, se ele raciocina bem, se ele não tem problema de esquecimento, se ele não tem algum problema de tá saindo de casa, indo embora, se perdendo, nada disso não, ele é saudável, não é? Não, mas um dia desse pra cá, ele tava meio desorientado dentro de casa, ainda se levantou pra ir no banheiro, não encontrou a porta. A minha sogra teve que ajudar ele pra chegar lá. Oxente, então, quer dizer, ele se levantou pra ir pro banheiro e não encontrou a porta do banheiro. A sogra teve, a mulher dele que ia até lá e dizia, é por aqui, foi isso? É, é falso, é. Oxente, então será que ele sai? Ele não é acostumado a sair de casa sozinho, porque ele também é de idade, ele anda bem, ele é uma pessoa bem frágil, não anda essas coisas assim todas, que daqui pra ali ele já fica com as pernas cansadas. Ô rapaz. É de domingo que a gente procura ele, o corpo de bombeiro. Será que ele caiu em algum canto? Será que a pressão, já que ele tomou remédio pra pressão alta, será que ele teve algum infarto, caiu em algum matagal, em algum lugar distante? Será? Será que ele tá perdido por aí? Atenção, gente, da região de Sapé, eu acho que ele não saiu da região. Ele deve tá entre Sapé, Mari, Espírito Santo, ele deve tá nessa região aí. Ele deve tá aí, ele não foi pra muito longe, eu acho que não. Se alguém vê o seu perreste, conhecido como perreste, não é isso, Elinalda? Perreché, conhecido como perreché. Perreché, se alguém vê aí, olha. Ô Elinalda, ele saiu com a camisa de que cor? Uma camisa roxa, cor de vinho, uma bermuda cor de vinho, um chapéu azul. Chapéu azul, uma bermuda cor de vinho, né? Uma bolsa preta na mão, que era o regador que ele ia regar as lavouras da batata. É uma bolsa preta, atenção, gente, atenção. Se alguém souber, vê seu perreché por aí, vê o homem com a bermuda cor de vinho, então liga, olha o número, olha o número pra contato. Tá aqui na tela, que é o nove, nove, um, zero, sete, oito, meia, sete, 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 olha aqui o número. Se alguém vê, por favor, vamos ajudar. Ligue agora, a família tá desesperada, olha o número, ó. Nove, nove, um, zero, sete, oito, meia, sete, sete, você vai falar com a família, diga, olha, eu vi esse homem aqui em tal lugar, mas não passe trote, não. Ligue-se realmente você vê, tá bom? Que é uma família que tá sofrendo. Seu perreché é um homem de bem, né? Saiu, deve, tomava remédio pra pressão, pode ser que tenha tido algum problema no coração, pode ser, pode ser que esteja esquecido, não saber voltar, tudo pode acontecer. A família quer ele em casa, quer saber onde ele está. É de... É que encontrar, eu agradeço muito, peço a Deus, né? Nesse momento de força, né? Nesse momento. E quem puder, quem encontrar ele, entra em contato comigo, serei muito grata. A família tá desesperada, quatro dias, vai fazer quatro dias hoje, sem notícia. Uma pessoa que não era acostumada a sair e ficar tanto tempo assim fora, e de repente desapareceu assim do nada. Se ele não aparecer, vê, Linalda, se ele não aparecer, entre em contato com a produção, eu já peço aqui a produção, pra gente pedir uma equipe, alguma coisa, nós vamos junto com a polícia, com o bombeiro, vamos ficar em cima, pra gente encontrar ele, se de todo jeito, viu? Tá bom. Vamos pra cima, Leidiana. Leidiana, vamos pra cima, viu? Se Deus quiser. Produção, vamos ficar em cima desse casal, amanhã eu vou cobrar. E aí, alguma novidade? Olha, eu vou pro intervalo e eu volto já já. Segura aí. Cidade Cidade